Jogar saco no school? Hoje é o primeiro dia de aula e eu vou ir disfarçada de professor. Olá, me deixa entrar, sua professora. Seu crachá, por favor. Ah, claro, tá aqui. Vou entrar por bem ou por mal? Isso é um bilhete escrito me deixa entrar. Ótimo, vai ser por mal. Olá, Lola, sentados. Você é professora de quê? É... de... lacre. Lacre? Lacre, eu vou dar aula de como lacrar. Que cringe. Vamos pra direção agora. O que aconteceu? Esse menino precisa ser expulso. Certo, você é professora de quê? Lacre? Será que tá difícil de entender? Pelo que eu tô vendo aqui, você não trabalha nessa escola. Quê? Lógico que trabalho. Essa escola é uma fraude.